Ué, cadê aqueles filhos que só sabe sugar? Adoro. Adoro dar uma chupadinha à mãe, sabia? Só que eu sou uma pessoa muito consciente. Porque, assim, eu uso carudinho reaproveitável. Depois de lavar, tá novo. Sinceramente, né, Sara Jani? Olha, já eu adoro tomar direitinho na boca. Mas tu tá... Olha aqui. Vai tomar direitinho na tua boca, ela é uma tapa. Pra tá aprendendo a me respeitar, hein, cara? Ô, gente, mas tô falando do refrigerante, mulher. Que desce fazendo a Fagner. Fagner? Aham. Barbulhas de amor. Cara, que palhaçada, né? Pra que esse sotaque, gente, nordestino? Ô, gente, que sotaque? Ah, tudo pariu. Aposta que tem homem atrás disso, não tem? Ai, tá bem enganadinha que não tem homem atrás de coisa de cinema nenhuma, viu? Bom, o pior que tem, é meu crush. Quem que é esse? Esse é Gabrielo, cravo e canelo. Vem, Gabrielo. Quer ver um número de dança típica? Quero. Tá, e assim? É sete, e é oito, e é nove, e é folha. Que que é isso, mãe? Cavou a palhaçada? Cavou. Cavou essa palhaçada? A minha mãe, ela nunca incentiva, sabe? Eu vou incentivar pegar esse guarda-chuva e enfiar no teu olho, ó. Vai! Deixa ele. Vai parar daqui, ó. Ah, parece que não te goste de garoto, nada? Vai, parece que ela faça isso. Descubre, vici. Ah, vici, vici. Beijo, meu lindo. Tchau, vici. Tchau, vici. Tchau, vici. Pai, a gente se assusta de verdade. Ai, que susto, Britney. Olha, mãe, eu vou te falar um negócio, eu estou muito cansada, sabia? Dá pra ver na minha cara, né? Dá pra ver mesmo, essa cara de sempre, né? De cansada. Não, de feia. Britney, de onde saiu esse brilho labial? Esse batom é meu, eu quero que você devolva agora. Ai, Maico, só passei um pouquinho pra dar uma reaçada no brilho dos meus fábios. Só que reaçar uma coisa que não é boa. Quer saber? Quer saber? Toma, enfia no... Olha! Tá? Egoísta? É caro. Olha, Maico, um batom e um copo d'água não se nega a ninguém, não. Olha aqui, ó. A dona do copo d'água pode saber onde é que você está? Ai, mãe, de novo? Tu me perguntou isso lá fora, eu te respondi. Tava fazendo caridade. Olha, mãe, a caridade tá abrindo os meus olhos. Olha, mãe, pela roupa dela e pela maquiagem, eu acho que ela tá querendo abrir outras coisas. Eu só quero saber se da caridade teve a capacidade de deixar a comida pra gente. Teve? Não, não teve. Claro que não. Quer que eu não tenha um filho pequeno pra me preocupar com comida com esses marmonjos? Com a graça de Deus que tu não tem filho pequeno. Tu já imaginou uma britezinha com a tua cara andando aqui com uma manga na mão, andando de um lado pro outro? Uma manga? É, ia ser o cão chupando manga. Eu tô doida pra dar uma chupadinha, sabia? Chupa manga, mãe. Mãe, eu tô com fome. Ih, mãe, a geladeira tá igual churrasco de pobre. Só tem a grelha. Mais ou menos. Porque meu churrasco é de pobre, mas eu sempre coloco uma linguiça na minha grelha. Ih, gente, achei aqui um... Cutão! Achou cutão? Menina, esse armário tá cheio de cutão. Mentira. Eu vou limpar. Pode deixar que eu vou limpar. Tá bom. O que você tá fazendo, mãe? Ah, tô tirando meu leite. Tá empedrando. Misericórdia. Ai, que nojo! Ai, eu quero fazer canjica! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar... Vai começar, vai começar... Ai, na moral... Ai... Mas vai ser uma assuntiva. Ô mamãe, a senhora acredita que roubaram meu celular novinho? Tinha roubado ele ontem. Que tristeza, mãe. Na moral, mamãe, se a senhora achar por aí, a senhora me fala. Não vou falar porra nenhuma. Se perder o celular dentro de casa, a casa é minha e o celular vai passar a ser meu. Tá bom? Achado não é roubado. Quem perdeu foi... Relaxado. Não, foi burro. Mamãe, o que a senhora tá fazendo, mamãe? O que que é, porra? Tá vendo o que eu tô fazendo no crochê? Ah, porra! Eu tô tentando a meia hora enfiar a porra no ponto da cruz e a porra da cruz não aparece. Ô, mamãe, eu queria saber se a senhora não tem um dinheirinho pra emprestar pro seu filhinho aqui, né? Não tem dinheiro não. Olha, se pobreza fosse crime, tá em prisão perpétua. Parando em prisão? Tá de volta? Ei, tô nada. É que lá tá lotado, entendeu? Aí estão fazendo rodízio de preso, é igual placa. O CPF com final 1 tá liberado essa semana. É, o teu é, né? 171. Deixa eu te falar, chegou essa encomenda aqui pra Brite. O quê? Da cadeia? Não, não. Isso aqui é da loja de ferragem. Ai, meu Deus. Parece que é um... uma serra. Não é serra, não. É uma serra. Tu sabe o que é serra? O que é isso, Brite? Ô, mãe! Que que é? Olha que loucura! Eu pedi uma rixa! Mandaram uma serra! Ei, ei! O que que tu tá gritando, cara? Não sei nada. Tava fazendo uma velha ali, achei que era surda. Não! Ó! É pra cortar minha unha que tá muito cascuda! Cuda! Cascuda é minha Chewbacca! Arca! Ouviu, cascutando! Orra! Depois 13 filhos também pra sair, né? Tem que tá cascuda! Ruda! É filho pra cacete! Ô, mamãe! Mamãe! O quê? O quê? Essa serra aqui é usada pra fugir da prisão, hein? Hum... Tu falou isso agora, isso pergunta um negocinho. Tu conhece tudo lá dentro da prisão, né? Graças a Deus! Claro que quem conhece, isso daí faz parte do comitê de recepção do resort. Resort? Claro! Lá dentro tem sela de resort. A sala dos políticos. Por Deus do céu! Por Deus do céu! Viu? A sala dos políticos é tudo all inclusive. Inclusive tem televisão. Inclusive tem o computador. Inclusive tem o celular. É verdade. Tem mais coisa lá do que aqui. Com certeza. Isso é verdade. Sabe por quê? Quando eu tava pegando um político, eu tomei até banho de ofurô na cadeia, amor. Tu sempre mexe no teu ofurô em qualquer lugar, né? Gente, mas eu tô achando isso esquisito, porque aqui na cadeia que eu vou não tem isso, não. Cadê? Aqui tu vai. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou ali rapidinho só cuidar uma cortada na minha unha. Ela falou cadeia? Ela falou cadeia? Cadeia? Eu sei. Mamãe, esse desodorante é propaganda enganosa, hein, mamãe? Por quê? Ele fala que é 72 horas de proteção, tô dois dias sem tomar banho... E parece que já venceu. Tá bom, Pablo. Ô, mãe! Você viu aí meu celular por algum canto aí? Mas, que barbaridade, gente! Imagina, guri, não vi não. Tava aqui só tomando meu chimarrão. Tá bom, Celso. Não sei. É que eu desisti da coisa do Nordeste, agora eu tô investindo mais na coisa do Sul. Tu vai do Sudeste ao Nordeste, né? É importante eu estar mexendo no teu Centro-Oeste. Nossa, vagabunda, tá vagabunda, Maicon, sabia? Nossa, tô com uma fome, mãe, me dá uma comidinha. O que dá comidinha? Aba a porra, eu... Caraca! Eu achei um cuscuz aqui, que eu acho que é da Brit, mas ela não tá querendo dividir com as pessoas. Larga o meu cuscuz! Larga o meu cuscuz! Olha aqui o cuscuz. Calma, calma, calma. Sai da minha cara aí, Sara! Maicon! 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 Parados aí, que acho que esse cuscuz é meu. Gente, mas que egoísmo. Eu dou o meu cuscuz pra todo mundo. Eu também, querida. Eu também. É, mas o meu cuscuz já tem dono. Pode me dar. Eu posso saber quem que é o maluco que tá comendo teu cuscuz? Saco! Ô, moneta, sem varal aí, tá? Eu tô vendo. Eu estou botando a roupa aquará no chão. Mamãe! Que que é? Tô renovada, acabei de tomar um banho. Nossa, tão bicha. A cadeia muda a gente, mamãe. Às vezes a gente só quer um abraço. Oh, meu Deus. Ó, faz o seguinte. Faz o seguinte, mamãe. Maravilhosa. Se a senhora puder, por favor, ligar pro meu telefone pra saber onde ele tá? Claro. Não! Vai acabar com os tuas créditos. Acho que tu não deveria ligar. Engraçada. Como podemos ligar pro telefone dele? Não, no plano. É a 987... 42836... 2971. Tá tocando. Gente, é impressão minha ou esse cuscuz tá tocando? Tocando. É impressão minha? Eu tô ignorante que ainda não percebeu que isso não é um cuscuz, é um telefone. É o quê? Gente, a modernidade, ela faz coisa. Meu... Esse telefone faz story? Mãe, não... Faz aqui um story pra mamãe. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Olha só, vó Greirinha. Tá. Tudo bom? Não. Ô, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, para de ser ingênua, mamãe. Você não tá vendo que o toque do telefone tá vindo dentro do cuscuz? Isso aí é coisa da cadeia, isso aí é golpe batido. O telefone está imerso aqui dentro? Meu Deus! Eu já levei dentro do bolo, agora é dentro do cuscuz, Brit. É que ele é nordestino. Me dá aqui! Me dá aqui! É que ele é nordestino! Brit! Tá aqui, mãe. Brit, vocês querem eu? Pra cortar o bolinho. Ai, obrigada. Meu Deus! Ela carregando isso, ela parece o boneco do Chucky. Meu Deus do céu, mãe. Pega a ladrão, mãe! Olha aí, o que que tá acontecendo aqui, dona Gáss? Foi horrível. O que que houve? Ai, meu Deus do céu! Calma, mãe. Calma, mãe. Meu Deus do céu! Eu tô muito nervosa. É desesperador mesmo. Eu acho que a Brit está envolvida com tráfico. Tráfico de drogas? Não, de cuscuz. Meu Deus, eu já vi tráfico de tudo. Eu já vi tráfico até de pelo pubiano, agora de cuscuz não. Sério? O quê? Não sabia. Em dezembro de 88, eu contrabandei pelo pubiano. Ah, mãe, mentira. Por que eu estava ficando com a Chewbacca careca? Tá. Porque eu usava as calcinhas muito apertadas, abafava o pelo. Claro. Aí a Jussara, que era muito volumosa, me emprestava e fazia interlace. Ai, não. Olha, pra mim isso aí foi demais, eu tô indo. Ai, pra mim também. Já dei, sabe? Já dei, né? Olha... Pelo amor de Deus, Fraga, eu tô muito nervosa, cara. Será que não tem como a gente poder pra distensionar um pouco da minha exarticulação a coisa da aula agora? Pô, eu tô sem a roupa de treino, né? Não, mas quando eu treino, eu treino sem roupa. É, tá. Então, a gente pode fazer assim, mas não esquece minha grana porque eu tô duro. Nossa, sem roupa e dura é apogeu, né? Bom, vamos lá, então. Primeiro aprender a ginga, tá? A ginga. Abre a perninha pra entrar atrás. Tá. Abre a perna pra entrar atrás. Ai, que delícia. A senhora não vai fazer, não? Eu não posso dizer que eu tenho mediunidade forte. Se eu faço essa ginga, eu pego na hora. Aí não vai ter aula, então. Eu vou fazer, mas não respondo por mim, tá? Tá, vai. Abre a perninha. Não, isso é boxe. É boxe. Isso é... Dona Graça? Alô? Dona Graça? Isso é boxe. Não, isso não é boxe, isso é Oxóssi. É porque ele é caçador. Ai, tá achando chato usar essa voz da luta, sabe? Ai, Frávio. Quando é a hora que eu vou poder pegar no teu brimbão? Ai, eu não sei. Eu só não vou poder trazer a cabaça, que é meu já perdi faz tempo. Ô, mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Ô, ô. O que é que é? O que é que é? O que a senhora tá fazendo aqui fora? Treinando capoeira. Treinando capoeira. A gente tendo que resolver um negócio de brit e a senhora aqui fora jogando capoeira. Ou seja, nunca ouviu falar não que capoeira faz bem pra tudo? É pra articulação, é pra flexibilidade, é pra respiração da carne vasculatória. Tu não pode resolver o negócio da brit? Claro que pode. A capoeira serve pra tudo. Ah, porra!